Música Somos de volta com 6 horas notícias E você que está aí do outro lado já mandou sua foto? Fica ligado e manda logo essa foto para participar das promoções E olha só, agora são 6 horas e 21 em Manaus E ontem à noite dois homens ficaram presos às ferragens de um carro Depois de um acidente na avenida Natan Xavier no bairro Aleixo A gente vai agora ao vivo com a repórter Meisha Pema Que vai trazer também outras informações para a gente May, bom dia para você Que outras informações você traz agora aqui para o 6 horas notícias? Bom dia Juliano, novamente Olha, agora eu trago as ocorrências policiais Porque na noite de ontem muitos acidentes de trânsito Inclusive com mortes Ontem dois homens ficaram presos nas ferragens de um carro Depois de um acidente na avenida Natan Xavier No bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus Eles foram encaminhados para o pronto-socorro E um deles morreu na unidade hospitalar E um motorista de ônibus da linha 351 Acabou perdendo o controle do veículo E bateu em uma árvore na rua Visconde de Porto Seguro No bairro de Flores, na zona norte de Manaus Nenhum passageiro ficou ferido E ainda na noite de ontem Um empresário da rede de restaurantes Bem conhecido aqui em Manaus Acabou morrendo depois de um acidente de trânsito Na avenida das Flores Ele bateu o veículo dele em um buraco A barra de direção quebrou Ele perdeu o controle do veículo E bateu em uma mureta Ele foi encaminhado para o hospital Mas teve uma hemorragia interna E acabou morrendo E olha, ontem eu fiz uma matéria Sobre a falta de segurança Na Praça da Saudade Ali no centro de Manaus As pessoas estão reclamando muito Da falta de segurança Muitos crimes estão acontecendo Inclusive um duplo homicídio Que aconteceu na última terça-feira E na tarde de ontem Uma quadrilha foi presa Três homens e uma mulher Eles estavam na espera De mais uma pessoa para executar E eles são suspeitos também De serem os autores Do duplo homicídio Da última terça-feira Perdão Vamos acompanhar a matéria? Área central de Manaus Quem vê essa movimentação de dia Nem imagina que a violência Impera por aqui durante a noite Nos últimos dias Essa parte da área central Se tornou palco De roubos Assaltos E até crimes Grande parte deles É pelo tráfico de drogas Que segundo a polícia É intenso Aqui no local Na verdade eles invadem lá E aí comercializam A bebida alcoólica E de outras drogas Entorpecentes Então nós começamos a saturar Praça da Saudade E adjacências E foi o que aconteceu Com a abordagem Com a saturação Nós logamos o êxito Fazendo a detecção Dos meliantes Na noite da última terça-feira Dois jovens foram executados A tiros em praça pública O motivo Seria a disputa Por um ponto de venda De drogas No bolso das vítimas A polícia encontrou Várias porções De entorpecentes No dia 26 de abril No mesmo local Um venezuelano Também foi morto a tiros Ele estava vendendo bombões Quando foi surpreendido Pelos atiradores E a violência Não para por aí Em um bar próximo No último dia 20 de março Dois homens Também foram baleados Por ocupantes De um carro Um deles morreu A polícia Prendeu na noite Desta quarta-feira Uma quadrilha Suspeita do duplo homicídio Da última terça Com eles Foram apreendidas Drogas Armas E dinheiro Na delegacia O grupo Confessou a autoria Do crime O William No caso Acabou confirmando Que ele tinha cometido O homicídio Na noite de terça-feira O duplo homicídio Na noite de terça-feira E que ontem Ele teria retornado A praça Para terminar o serviço Porque ele tinha recebido O pagamento Para fazer Três serviços lá Três homicídios no local Os policiais informaram Que estão sendo feitas Rondas ostensíveis Nessa área Que já é considerada Vermelha Mesmo assim As pessoas ainda Têm medo De frequentar o local Olha essa praça Que já foi boa Antigamente O pessoal Vinha com a família Mas agora A pessoa corre perigo Pois é Juliano Como você viu Na matéria Da falta de segurança Lá na Praça da Saudade No centro de Manaus É muito lamentável A gente noticiar Esse tipo de coisa Porque a Praça da Saudade Ela fez parte Da minha infância E a gente vê Uma praça Que poderia servir Para as famílias Amazonenses Estar servindo Para os bandidos E criminosos Eu volto com você Juliano Obrigado Meio Chapiama Pelas informações É realmente Uma situação Bem triste Também fez parte Da minha infância Meu pai ia me pegar Ali no Instituto De Educação Do Amazonas Que é caminho Corta ali A Praça da Saudade Eu aproveitava Para brincar Ali nos brinquedos Que tinham ali na praça Antes de ir para casa Mas infelizmente A gente tem que passar Por essas situações Um lugar que era familiar Agora acaba causando medo A população Que deveria frequentar Ele com a sua família Mas infelizmente A gente vive nessa situação E olha só Um sucateiro De 25 anos Foi preso Suspeito de estuprar A enteada De 15 anos Segundo a polícia Os abusos Começaram no ano passado O padrasto Ainda chegou A agredir A adolescente Por ciúmes Quem acompanhou Esse caso De abuso Foi a Gabriela Moreno O caso chegou A polícia Em abril deste ano Por meio de uma denúncia anônima O sucateiro De 25 anos Foi preso Na manhã desta quinta-feira Nova Orada Suspeito de abusar Sexualmente Da própria enteada Uma adolescente De 15 anos de idade Ele não teve o nome revelado E estava com o rosto coberto Para preservar A identidade da vítima Os abusos Começaram Em julho Do ano passado Segundo a polícia O suspeito Perseguia A adolescente E ainda chegou A agredi-la Por ciúmes Esses abusos Continuavam Porque ele era Uma pessoa agressiva E ela tinha Muito medo Inclusive A própria escola Havia já percebido O comportamento estranho Ele cercava a escola Ameaçava A adolescente E esse ano Ela está fora da escola O suspeito Chegou a dizer A polícia Que a menina Consentia o relacionamento Mas a polícia Descarta essa versão A mãe da adolescente De 34 anos Não tinha conhecimento Dos abusos E só soube Na delegacia Essa mãe Ela tem oito filhos E tem três filhos Em comum Com o preso E essa adolescente Tem 15 anos A criança mais nova Dessa família Tem um mês De vida apenas A adolescente Foi retirada Do convívio social Com o padrasto E encaminhada Para um abrigo Para receber apoio Psicológico O suspeito Foi indiciado Por estupro E vai ser conduzido A um presídio Da capital Conduzido A um presídio Da capital Que situação A mãe precisa Ficar atento A essa situação Principalmente Com a grande quantidade De filhos Tem padrasto Fica atento A mãe só foi descobrir Quando chegou Na delegacia Então é uma situação Bem delicada E aí não acaba Por aí não Porque a gente tem Uma outra situação Para passar agora Olha só Uma adolescente Moradora do bairro João Paulo Andou cerca de Oito quilômetros Para chegar ao 15º distrito Integrado de polícia No bairro Nova Cidade Que fica na zona norte De Manaus Ela queria formalizar Uma denúncia Sobre maus tratos Abuso sexual E até ameaça De morte Quem mostra Essa peregrinação Toda para a gente É a Patrícia de Paula Quando a adolescente Chegou ao 15º DIP Foi atendida Pelo tenente Daniel Medeiros Ela ficou de longe Assim olhando a gente Bem desconfiada Com medo de chegar perto Aí a gente observou Foi até ela Começamos a conversar Com ela Até que a gente Trouxe ela Para o interior do quartel Demos de comer Para a garota Ficamos conversando Até que ela Se sentisse mais à vontade E ela foi começando A contar para a gente O que estava acontecendo Segundo ele A menina informou Que mora com Três irmãos E o padrasto A mãe separou E morava num sítio E a irmã mais velha Agenciava programas sexuais Para ela No valor de 20 reais Quando chega O cliente lá Às vezes o cliente Não quer a mais velha Quer a mais nova Quer a garota aí A irmã não é tanto Ela vai contigo E acabou E ela ameaça A garota De que vai bater nela Também se ela não for Segundo o tenente Ela ainda relatou Que além dessa situação De agenciamento Feito pela própria irmã Um outro motivo Que a levou A procurar uma delegacia Foi o medo de morrer Nas mãos dos traficantes O irmão dela Abençava ela Dizendo que se ela Procurasse a polícia Se ela procurasse ajuda Ele ia Entregar ela Para os vagabundos Do tráfico Eles iam Dar cabo dela E colocá-la no varal Mãe e filhas Foram ouvidas Na delegacia Especializada em proteção À criança E ao adolescente A partir de agora A Débica Está responsável Pelo caso O tenente Medeiros Fez um pedido especial Na delegacia Eu espero Tenho fé Que ela seja encaminhada Para um abrigo Porque Todo o tempo Ela pedia Para não voltar Para casa Ela pedia Para não voltar Para casa Que situação Até o policial Se sensibilizou Com o caso Da menina E olha só Agora a gente vai Para o giro de notícias Do interior do estado Olha agora um caso Que chocou a população De Borba Um grupo de homens Que se reunia Para cometer estupros Coletivos No município A polícia Prendeu três homens E também Prendeu um adolescente Esse adolescente É filho de um deles Suspeito de estuprar Crianças Lá no município De Borba No interior do Amazonas Em um dos casos Pai e filho Estupraram uma vizinha De apenas nove anos De idade As informações Quem traz para a gente É o repórter Valdir Adriano É isso mesmo Os três mandados De prisão preventiva E também de apreensão Por estupro de vulnerável Aconteceram no município De Borba Que fica a 151 quilômetros Em linha reta Aqui da capital Segundo dados Levantados por policiais civis Da 74ª Delegacia Interativa De Polícia Três homens Com idades Entre 26 e 37 anos E também um adolescente De 16 anos Teriam estuprado Pelo menos três crianças Lá no município No primeiro dos casos Um pai Teria estuprado A própria filha De apenas seis anos De idade No segundo Foi um padrasto Que estuprou uma criança De apenas oito anos De idade E já no terceiro Pai e filho Um homem de 37 E também um adolescente De 16 Teriam estuprado Uma criança de nove anos Que ia até a casa deles Para brincar Com o filho Do proprietário Da residência O fato é Que esses quatro suspeitos Foram levados Até a delegacia Onde foram autuados Por estupro de vulnerável No caso do adolescente Ele também foi autuado Indiciado Por crime análogo A esse tipo de ato Libidinoso Agora a polícia Procura pelo quinto suspeito Que é suspeito também De ter participado Desse crime Que essas crianças Estudavam na mesma escola E as próprias pedagogas De lá da unidade de ensino Perceberam Que essas meninas Estavam agindo diferente E procuraram os pais E também as mães Dessas crianças Foi por conta Dessa observação Das professoras Que a polícia Chegou até esses suspeitos Que agora seguem A disposição da justiça Eu volto com você O estúdio Obrigado Valdir Que absurdo Essa situação E não muda não Porque agora A gente vai para Parintins Onde o feriado Também foi marcado Por violência Duas pessoas Foram assassinadas Afacadas no município Em um dos casos Um autônomo Foi assassinado Quando voltava para casa Vamos conferir aqui O crime aconteceu Nesta rua No bairro Itaúnaú Na zona leste da cidade O autônomo Mauro da Silva Júnior De 37 anos Voltava para casa Por volta das 5h30 da manhã Quando foi surpreendido Pelo suspeito Conhecido como Vitinho Que está foragido A motivação do crime Ainda é investigada Os palitinenses Estão assustados Com a onda de violência Na cidade Na noite de segunda-feira O treinador de handball Edirinho Andrade Foi encontrado morto Com duas facadas Na costa Numa estrada Da zona rural de Parintins A polícia Prendeu um suspeito E a violência Não para por aí Na noite desta quarta-feira Durante uma briga Nas proximidades De um posto de gasolina Na zona centro-oeste Da cidade O comerciante O Nilson Araújo De 43 anos Foi atingido Com duas facadas Uma delas no pescoço Além dele Humberto da Costa De 48 anos E Diego da Costa Reis De 23 anos Também foram esfaqueados O comerciante Já está fora de perigo Pela manhã A polícia militar Prendeu e apresentou Ronan Teixeira De 19 anos Suspeito de ser O autor das facadas Meu Deus Só com esse olho Já mete medo Só de olhar Agora a gente vai Para o município De Humaitá É que lá A Defensoria Pública Do Amazonas Que tem a subsede Em Humaitá Está realizando ações Itinerantes No sul do Amazonas Vamos conferir Esta é a primeira ação Da Defensoria Pública Fora de Humaitá A cidade na Calha Do Rio Madeira É subsede da Defensoria E tem jurisdição Sobre os municípios De Apuí Manicoré Novo Aripuanã Borba E Nova Olinda do Norte Nós viemos aqui Numa ação itinerante Dando o início As ações do polo De Humaitá Para atender A população Porque a Defensoria Sabe da demanda Reprimida De Manicoré De Atendimento E os processos Judiciais Serão acompanhados Por defensores Que estarão No polo De Humaitá E também Virão para as audiências Judiciais A Defensoria Itinerante Atende pessoas Que não tem como Procurar o órgão Na sede Antônia aproveitou Para dar entrada Em seu processo O assunto Acumulado Eu tentei procurar Advogado Só que a situação Financeira Não tem como pagar Então as pessoas Procuraram aqui E está sendo Bastante importante Para as pessoas Entendeu? Aí a gente só tem A agradecer Agradecer mesmo De coração Essa ação Que está vindo Aqui no município De Manicoré Além do trabalho Periódico Da Defensoria Em Humaitá Os usuários Podem acessar A entidade Via internet Caminhar um e-mail Com a sua demanda Para o e-mail DPE AM Humaitá Arroba Gmail.com Eles podem ligar Para o telefone De Humaitá Que é o DDD 9298 416 5678 Que legal Essa ação Para o Manitá Também Para o pessoal De Manicoré É importante Essa ação Para as comunidades Do interior Do estado E olha só Agora em Parintins Lideranças Da sociedade civil Participam De uma reunião Com o presidente Da comissão especializada Da reforma Da previdência Tadeu de Souza Que vai trazer Os detalhes Para a gente Bom dia Márcia Bom dia Juliano Bom dia Você em casa Nós acompanhamos Ontem Aqui em Parintins Márcia Juliano Uma reunião Do presidente Da comissão especial Da reforma Da previdência social O deputado federal Marcelo Ramos Do PR Ele estava Acompanhado Do deputado estadual Saulo Viana Do PPS A reunião Aconteceu aqui No auditório Dom Arcângelo Tchércora A reunião Aconteceu Num clima Tenso E de protesto Dos professores Da rede Estadual De ensino Que lotaram O auditório Dom Arcângelo Tchércora Na tarde de ontem O nosso município Era culpa Principalmente Dos políticos Como andava E nos últimos Dez anos A partir de 2008 Que eu ainda estava Na câmara Eu dizia Que a culpa De cada vez mais Erraigar o problema Dos bolsões De pago Do tipo de paritismo Era culpa Do senhor Prefeito De Garcia Mas eu Ele tem mais De 20 anos No poder De paritismo Então eu posso Curpar outros E eu continuo Pensando isso Será que é por isso Que eu não ganhei Uma reunião Deputada A finalidade Da reunião Era discutir Com a sociedade Civil A reforma Da previdência Social No início Da tarde O deputado Marcelo Ramos Do PR Que preside A comissão Especial Da reforma Da previdência Participou Do programa Agora Parintins A reforma Da previdência Na minha opinião É uma reforma Urgente E necessária Porque o Brasil Precisa de um ajuste Fiscal O Brasil Precisa voltar A gastar Só o que tem Igual a gente Em casa Se a gente Começa a gastar Mais do que a gente Recebe Vai dar problema Uma hora Mas Ao mesmo tempo Que a reforma Precisa atender Um urgente Ajuste fiscal Ela não pode Pedir sacrifício Das pessoas Mais humildes Era esse O nosso destaque Aqui na ilha Tupi da Marana Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Tadio Souza Trazendo as informações Lá de Parintins E aqui a gente Encerra o giro De notícias Do interior do estado E claro Trazendo aí As informações Também da reforma Da previdência A gente já comentou Inclusive ontem Aqui né Marcia Que é uma reforma Que precisa acontecer Em todo o Brasil Em determinadas situações A gente sabe Que algumas pessoas Se sentem prejudicadas Mas é uma reforma Que realmente Precisa acontecer Porque principalmente Aquelas pessoas Que tem mais De uma aposentadoria Pessoas que passaram Anos trabalhando Que são as que mais Se sentem prejudicadas Como ex-governadores Ex-senadores Que são aqueles Que estão acuados E tentando jogar A responsabilidade Para os menos favorecidos É o grande escalão Está fazendo a confusão Olha Vamos agora As oportunidades De emprego E a Petrobras Abriu inscrições Para estágio E paga até R$ 1.400 E fique atento também Que tem oportunidade Para Manaus Quem traz os detalhes É a Gabriela Moreno A oportunidade É para o estudante De direito A Petrobras Abriu vagas De estágio Com salário De R$ 1.400 O estudante Deve estar cursando No mínimo O sétimo período Do curso As inscrições Vão até o dia 9 de maio Os inscritos Vão fazer uma prova Online Entre os dias 13 e 15 de maio Com questões De língua portuguesa Raciocínio lógico E matemático E conhecimentos gerais Os aprovados Também vão passar Por uma entrevista O resultado final Será divulgado No dia 29 de maio Para a inscrição É só acessar O site da Petrobras Obrigado Gabi Olha só O Amazonas registrou A sétima maior taxa De desemprego Do país Em 2018 Este ano A expectativa É mudar esse cenário Emprego É o que mais De 200 mil pessoas Que moram em Manaus Estão procurando atualmente Seu Francinei É uma dessas pessoas Há dois anos Desempregado Ele conta Que foi de porta Importa pedir trabalho Mas até o momento Não conseguiu Uma oportunidade No mercado Todo esse tempo E até agora nada A falta de desemprego É muito né Muita gente Procura de um emprego E até agora No momento Nada né Em 2018 O Amazonas Registrou a sétima Maior taxa De desemprego Do país Este ano A expectativa É que esse cenário Mude O segmento de varejo Tem se esforçado Para isso Essa rede de supermercados Por exemplo Já está na sexta inauguração E só aqui Foram gerados Quase mil empregos Direto e indiretamente Toda loja Que nós inauguramos Pelo menos Contratamos 250 funcionários Diretos Indiretos Sempre vem uns 500 600 funcionários Que fazem parte Desse ciclo 500 fornecedores Prestadores de serviço E acaba que a gente Consegue fazer um trabalho E dar emprego Para várias pessoas Isso é muito importante Maurício foi um dos novos Contratados pelo supermercado Ele veio de São Paulo Tentar uma oportunidade De trabalho aqui em Manaus Quando a rede Disponibilizou as vagas Não pensou duas vezes Em se candidatar Decidi vir Para o Baratão da Carne Porque é uma empresa Que está em franco crescimento É uma empresa inovadora Tem um trabalho muito bom Na parte de operação De loja E aqui eu vou enriquecer O meu conhecimento operacional A inauguração do supermercado Nesta quarta-feira Alegrou não só Quem foi contratado Pela rede Mas agitou também Os moradores Da zona leste da capital A fila estava quilométrica Antes mesmo De abrir as portas Muita gente Foi conferir de perto O novo estabelecimento O cliente chega Em nossas lojas E ele se sente surpreso Porque nós investimos No melhor piso Nós investimos Em produtos de qualidade Nós trabalhamos Com as maiores multinacionais Do Brasil E sabemos Que quando o cliente Chega aqui Ele tem Um perecíveis maravilhoso A nossa carne É A melhor do Brasil Isso eu não tenho dúvida E sempre estamos aqui Tentando atender Da melhor forma possível Buscando sempre Encantar o cliente Acho que esse é o segredo Localizado na bola Do produtor A expansão da rede Foi pensada Para atender o público Da zona leste E norte da capital Com grande variedade De produtos E promoções semanais E neste sábado Tem duelo Entre Vasco Da Gama E Corinthians Aqui em Manaus A partida é válida Pela terceira rodada Do Brasileirão E a expectativa É de mais de 30 mil Torcedores Na Arena da Amazônia O palco da partida Já está quase pronto Afinal A disputa entre Vasco E Corinthians Já é neste sábado Na Arena da Amazônia Quem quer acompanhar A partida E ainda não comprou O ingresso É bom correr Os dois times chegam a Manaus Em busca dos três pontos O Vasco foi derrotado Nesta última quarta-feira Para o Atlético Mineiro Por 2x1 Em São Januário Já o Corinthians Conseguiu garantir Uma vitória por 1x0 Contra a Chapecoense Agora em campo neutro Mesmo com o Vasco Comandante A promessa é De um jogo disputado As equipes chegam Em Manaus Nesta sexta-feira O Vasco na madrugada E o Corinthians Aterrissa na capital Às 5h30 da tarde E vai para o jogo Sem treinar Você quer garantir Seu ingresso Corre R$ 80 A meia que bancada Cadeira Basta você trazer Um quilo de alimento Não perecível Na hora de entrar No campo Na hora de entrar Na arena Que você vai poder Pagar apenas R$ 80 Então não fique de fora Corre Na Amadeu Teixeira Na biateria Na loja Adge Do Manauar E Amazonas Shopping Loja MG Surfers Suma uma conta negra E grande circular Não perca esse grande jogo Mais de 20 mil ingressos Já foram vendidos A expectativa É de que a arena Possa receber Mais de 30 mil torcedores É, vai ser um grande espetáculo E olha só Se você quiser participar A gente tem promoção Manda sua foto pra cá O nosso WhatsApp Tá aparecendo já já Aqui no seu vídeo E não esquece de seguir A TV pelas redes sociais Através do Instagram Da TV em Tempo Pra você levar aí O jogo O ingresso do jogo Tanto O ingresso pra Vasco Quanto pra Corinthians Você vai levar a camisa Apareceu aqui A camisa do Vasco E aí você vai levar A camisa do Vasco Vai levar a camisa do Corinthians Olha só Quer levar a camisa do Corinthians Aí curte O poste aqui Do Corinthians Quer levar do Vasco Curte também o do Vasco E não esquece De mandar sua foto Também pra cá Pra você participar aí Das demais promoções Aqui da TV em Tempo A gente agora vai Pra um breve intervalo comercial Não sai daí Porque quando a gente voltar A gente vai falar sobre o Festival Amazonas de Ópera Que já tá movimentando a cidade Movimentando a cidade Esperadíssimo Daqui a pouco a gente vai conversar Com o secretário de Estado Da Cultura Que já está aqui esperando a gente Já já a gente volta